Música Caramba, tô melhorando meu inglês, hein? Ok, eu entendo, tá ok? Então, Trump, tô ligando aí pra oferecer alguma ajuda das nossas forças armadas no tocante a essa possível guerra que se aproxima. Ok. Então o negócio é o seguinte, a gente vai mandar um soldado aí pra ajudar na guerra, tá ok? Anota aí o nome dos milicos que eu vou relacionar. General Santos Cruz. General Mourão. Major Olímpio. Eduardo, de quem mais que a gente não gosta? Manda Joyce, pai. Generala Joyce Houselman. Frota, frota, frota. Capitão Frota. Tá anotando aí? Trump. Ok. Ele tá aceitando, filho. É hora da gente se livrar dos bagulho todo. Ô Trump, a gente vai mandar aqui então o pelotão inteiro, tá ok? É o pelotão dos soldados latinos. TSL, pode ser? Ok. E aí, Eduardo, mais alguma ideia? Ah, anota mais esse aí, Trump. Sargento? Flávio Bolsonaro. Tá maluco, pai? Pô, filho, imagina só a gente se livrar desse problemão. Com sorte ele pisa em alguma mina. Pai! Tô brincando, hahaha. Imagina, filho. Risca aí, Trump. Tô brincando. Hahaha. Então, Trump. Anotou tudo direitinho? É, acho que por enquanto é só isso. Se por acaso eu brigar aqui com alguém, eu te ligo com mais reforços. Um abraço, viu? Tchau. Filho, 2020 vai ser bem melhor sem essas tranqueiras. Fala o seguinte, vai lá buscar um café pra gente comemorar. B... 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 Oh! Tchau, tchau. 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 Tchau.